E aí galera do Youtube, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar aqui trazendo mais um vídeo aqui para o meu canal Dessa vez é mais um vídeo de Minecraft Meu Mundinho Sobrevivência Episódio 10 E esse episódio aqui eu quero fazer uma coisa muito especial Que é tipo, além de finalizar essa casa Mentira, não vou finalizar ela nesse vídeo, não sei, depende Eu vou fazer uma coisa galera, eu vou... como é que eu posso falar para vocês? Eu vou em busca da fortuna Porque como vocês sabem, se vocês assistiram o último episódio Eu perdi todos os meus itens Eu não mostrei, mas eu falei que eu perdi todos os itens Aí eu fiquei puto, fiquei vários dias sem gravar Não queria editar o vídeo em que eu morri Mas eu já editei, eu já postei e estou aqui para gravar o próximo Eu minerei, minerei muito, mas muito Fiquei em média de uma hora fazendo isso daqui galera Eu minerei isso tudo na picareta de pedra Está aqui tudo E eu achei aqui ó, um Um aqui E dois aqui E ainda achei mais um pouco aqui ó Achei mais nove E tudo isso no sobrevivência Eu decidi não quebrar aqueles ali Porque esses nove aqui Já está mais do que o suficiente para mim Upar tudo E pegar a fortuna Porque para mim Minera esses diamantes Eu preciso de fortuna Para dar tipo Mais do que o dobro de diamantes Tem vezes que a gente quebra com fortuna em três E dar tipo Quatro, cinco Sabe E como eu perdi meus itens Eu também perdi meus níveis de XP Então Então tipo Não dá mais para Não dá mais para mim Upar no nível trinta Porque eu perdi todos os meus níveis de XP Só se eu recuperar Mas nesse episódio aqui Eu vou estar Entrando lá no Nether Dando uma olhadinha lá no Nether Depois voltar Fazer uma mesa de encantamento E encerrar esse episódio Então Primeiramente Eu vou minerar Um 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 Obsidias Que eu achei Aqui ó Eu estava minerando Achei essa caverna Aí aqui tem Um mar de lava E para cá Já tem Obsidia feita Olha lá Aqui ó E também tinha É Vendedores ambulantes Que spawnaram aqui E agora eu vou provar para vocês Que eu fiz tudo isso No Survival Olha Eu vou mostrar aqui para vocês Que eu fiz tudo isso No Survival Vou tentar ativar aqui o criativo Para vocês verem Tentar aqui ativar o criativo Sobrevivência Criativo E Não deu certo Desativar as conquistas Então Tipo Acabei de provar para vocês Que eu não uso criativo Tá Tá bom É tudo sobrevivência Eu minerei tudo isso No sobrevivência Fiz essa armadura Outra armadura de ferro Tudo no sobrevivência Minerei ouro É O Ferro E agora vou Mineral obsidia Diamante Tudo no sobrevivência É Porque tipo É aquilo ali É a prova final Se eu habilitar o criativo É Aquilo ali Vai desativar as conquistas E não vai dar mais para mim fazer isso aí Que eu sempre faço nos meus vídeos Que eu mostro para vocês Que É Eu Eu tipo Faço tudo No sobrevivência É E é E gente Eu quero falar aqui uma coisinha para vocês Que Tá dando um Sei lá Não sei Tipo É Que toda série que eu vou gravar Sempre Sempre Eu perco meus itens Eu perco minha casa Eu perco meus villas Eu perco tudo E tipo É E eu Dá vontade de não gravar Mas eu sempre continuo gravando Porque É mais do que minha obrigação Aqui tem diamante Eu nem vi esses diamantes Eu juro para vocês Que eu nem vi isso Cara Tô vendo agora Vou tirar aqui essa água Para não Atrapalhar o rolê E lá para cima tem mais cavernas Só que nem vale a pena explorar Porque Meu objetivo agora É achar Diamantes E diamantes E xp Para mim Tipo Coisa É Fazer Armadura de diamante Porque todos os youtubers Que gravam o minecraft No episódio 7 Já estão Pelo menos no máximo No episódio 7 Já estão pelo menos Com armadurinha de diamante Cara E Até agora Eu já vou para o episódio 10 E não tenho nenhuma Mas no próximo episódio Eu prometo para vocês Que No próximo não Talvez no Tipo É No máximo O episódio 12 Eu já vou ter Armadura de diamantes Tá bom Porque É Também não dá para mim Fazer armadura De diamante Da noite Para o dia Porque É Eu tenho que conseguir Meu xp De novo Se eu tivesse Com aquele xp Ia demorar Bem menos Porque Tipo Se eu minerar Esses diamantes Eu acho que Já dá para mim Fazer uma armadura Tá ligado Só que Se eu minerar eles É Vai dar Poucos diamantes É o suficiente Para mim fazer A minha armadura E eu não quero isso Eu quero que Dê o suficiente Para mim fazer Picareta Espada É Pá Machado Então Eu vou minerar Tudo isso É Com fortune Eu vou minerar Só o suficiente Para É Para Tipo Usar Só fortune Na picareta Aqui Já dá para mim Colocar fortune Porque já está Tudo pronto Livro pronto E tudo pronto E galera Nesse episódio Aqui Eu quero dar Uma visitinha Lá do nether Para ver Se eu já Spawno Numa fortaleza De Do nether Tá ligado Porque Uma fortaleza Do nether É bem mais fácil Para Me explorar Tipo Tudo lá E Se eu spawnar Lá perto Porque ultimamente Nessa nova versão Do nether Tá mais difícil A ser a fortaleza Eu acho Eu acho que diminuiu Um pouco Das porcentagens De achar uma fortaleza Porque eu quero Fazer tipo Aqueles aldeões Que vendem as coisas mais baratas Vendem metag Armadura E tal Porque eu não estou Com nem um pouquinho De vontade De fazer outra É Ficar mais uma hora Minerando Para fazer armadura Para o elite E para qualquer outra pessoa Que vier Participar aqui na série Quero pegar direto Lá dos aldeões Pronto galera Falta só Eu só visite aqui Para completar O suficiente Para fazer o portal E a mesa de encantamento E eu estou com muita vontade E tem gente que vai ficar Tipo Ah porque Porque você Tipo É o Felipe Neto O Bruno No último episódio dele É O O Vinicius 13 Davi Vários outros youtubers Já perderam seus itens E tipo Eles continuaram a série normal E você não Recomeçou Várias vezes É porque gente O Vinicius 13 E o Davi Até que vai Agora o Felipe Neto É o seguinte É Além dele naquela época Não saber muita coisa Ele também não tinha Muitos itens importantes Por exemplo Item de ferro Item de ferro É Mel na chupeta Para conseguir Agora O que eu fiquei mais abalado mesmo Dessa vez Que eu perdi meus itens Foi Que eu perdi Uma coisa muito rara Que eu consegui Tipo Na maior cagada Que é Um arco Eu estava pescando Para pegar Esse gato aqui E eu acabei Pegando E eu acabei Pescando Um arco Com Infinite Força E várias outras coisas E eu perdi Tipo Muito aleatoriamente Cara Eu fui brincar Esqueci o jogo aberto Esqueci o que eu estava fazendo Timelapse Fui brincar E acabei perdendo Então tipo Foi Muito aleatório Muito triste E Me decepcionou muito Vocês não tem noção Então tipo Também naquele dia Eu estava me dando Muito branco Que Eu fiz várias outras coisas Mas Já está começando A melhorar as coisas Minha casa já está Muito perto de terminar Falta só O andar de cima Já está Completamente pronto E falta só Eu fechar ali O andar de baixo E tipo Com o tempo Eu vou Trabalhando mais Na parte subterrânea Porque Eu não vou fazer Só aquela casa ali Porque Ela é muito bonita Só que ela é muito pequena Eu vou fazer Óbvio Uma parte subterrânea Com Meus itens Meus baús E tudo mais Porque não vai ser Só aquilo ali Porque Aquilo ali Não vai dar pra mim Guardar um Baú direito Então É isso que eu vou fazer Eu vou fazer uma casa E Andares subterrâneos Tá ligado Com Redstone E tudo mais Agora eu vou descer Lá na minha caverna Pra pegar Os Dois diamantes Que eu Necessito Pra fazer A minha Mesa de encantamento Eu não vou fazer O que eu fiz No episódio passado Que eu fiquei Com Os dezesseis diamantes E a picada de diamante No meu inventário Cara Foi muita burrice Se eu tivesse Pelo menos guardado Os diamantes Aí ia ser um grande avanço Mas Eu não Fui dar uma de burro E fiquei com Os diamantes No inventário E isso foi Muita burrice Da minha parte Eu vou admitir Que Eu fiz Muita idiotice Mas É É tipo Já passou Não tem Que não voltar No tempo Que se Desse Eu Eu Não Tinha Perdi Aquele arco Com Infinity E O último episódio Eu peço Muito desculpa Pra vocês Que no último episódio Eu tive que cortar Ele Todo Não foi Tipo Uma partezinha Não foi Um trecho Eu tive que cortar Ele Todo Eu É Porque Eu Naquele dia Eu tava Muito mal Cara Não sei o que Tá acontecendo Comigo Que eu esqueci Simplesmente Que eu tava Gravando E fiquei O O Vídeo Todo Só Gravando E conversando Com o Elite Normal Como se eu Não estivesse Gravando Porque Eu jogo Em off Muito Eu jogo Mais em off Do que Gravando Porque A casa Do Elite Ele construiu Em off Aquela Fazenda Os cavalos É Foi Praticamente Essa farm É Praticamente Quase Tudo Em off Tá ligado Então É Então Tipo É Eu não Trabalho Muito É Em vídeo Então Me deu Um Então Tipo Quando eu Tô Jogando Em off Eu fico Conversando Com o Elite Normal Falando As coisas Da vida E tal E tal E tal E naquele Episódio Eu esqueci Que eu tava Gravando E fiquei Conversando Normal Com o Elite E tal Então Eu fiquei Meia hora No episódio Caça no Coro Pra fazer Os livros Pra Fazer Tipo Que O Mesmo De encantamento Ficasse Com o nível Máximo E Deu Início Cara Eu Fui Lá Deu Branco Aí Eu Finalizei O vídeo Fui gravar Timelapse E eu Esqueci Completamente Que eu tava Rando Uma Timelapse E saí Pra fazer Outra coisa Com o Elite Porque O Elite Gente Ele não Sabe Ficar Tipo Quieto Só Observando Ele não Sabe Esperar Por exemplo Eu sei Que tipo Ninguém gosta De ir na Casa do Amigo E ficar Só Olhando O Outro Jogar Mas tipo Ele Tá Ele não Estava Jogando Normal E eu Não Queria Gravar Timelapse Com aquela Telinha Pequenininha Agora Agora que eu tenho Um outro monitor Eu podia muito bem Ter botado Um outro monitor E tal Só que Não Na época Eu não tinha um monitor E também Eu Peguei o celular Eu expliquei melhor Mas quando o Elite Foi embora Pra ir lá Falar com a mãe dele Que a mãe dele Chamou ele Eu peguei o celular Pra fazer a timelapse E quando ele voltou Ele é daquele tipo De gente Que não sabe Ficar só quietinho Na dele Observando A gente jogar Não observando Tipo Só esperando Porque Era só Eu terminar a timelapse Que eu ia dar O celular Pra ele jogar Junto comigo Mas não Ele ficou lá Ele ficou 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 Lá Agoniando 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 E tipo Querendo muito jogar Aí ele começou A encher o Saco Sabe quando Aquele amigo Da gente Que é mais novo Que a gente Fica enchendo o saco Ficando Ah Vamos logo Vamos brincar Com a sua outra Corro pra fazer Ah Deixa isso Isso aí pra lá E De tanto Ele me encheu o saco Que me deu um branco Que eu tava Gravando Gravando Timelapse E simplesmente Eu pensei Ah Vamos brincar Pra deixar Isso aí Aí eu esqueci Que eu não tô Eu fui só acostumado De jogar na Java Edition Que quando a gente Pausa O jogo Fica pausado Aqui não Se eu pausar O jogo Continua rodando Lá no fundo Renderizando Rodando E tudo mais Então tipo Eu esqueci Completamente disso E acabou Que É Aconteceu O que aconteceu Eu perdi meus itens E tipo É Eu não Culpei o Elite Fiquei gritando Com ele Porque A culpa Foi minha Cara Porque eu Que fui lá E cedi Fui brincar Com ele Porque É Porque eu Sei lá Naquele dia Eu não tava muito bem Deu um branco E tal Eu Cara Eu vou passar A faca É um desses cavalo Que eu nem Tô usando Que é muito lerdo Cadê Cadê Eu acho Que Esse daqui É muito lerdo Não Não é É isso Deixa eu ver Ele Ele é muito lerdo E não pula Então Esse daqui Eu vou passar A faca Nele Beleza Peguei os coros Só precisava De um Mas Já peguei Mais do que o suficiente Pra me fazer o livro Pra me fazer a mesa De encantamento E a primeira coisa Que eu vou fazer É Fazer uma espada Diamante E já upar ela E vou guardar ela Pra Quando eu minerar Os meus Nederite Eu já tenho Uma mega espada De diamante Beleza Já fiz o livro Agora tá na hora Da verdade Pam 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 E Livro em cima Diamante Diamante Beleza Mesa De Encantamento Agora eu vou Colocar Ela no lugar Onde é que já tá Pronto Gente Já botei a mesa De encantamento No devido lugar Dela E Falta só Eu pegar Lápis lazuli Colocar aí E Beleza E de boa É E opa Eu achei que eu não ia precisar Explorar aquela caverna Lá que eu falei Mas nesse vídeo Eu vou Explor 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 Desisto Explorar Aquela caverna Pra ver se eu acho O lápis lazuli Cala Parabéns Virei gago agora É Pra ver se eu acho O lápis lazuli Lápis Lazuli E Pra mim Opa Que eu tinha esquecido Que precisava de lápis lazuli Porque Faz muito tempo Que eu não jogo Minecraft Assim No sério mesmo O pano E tal Porque É Eu Tipo Se eu ficava Só Jogando Apagando O mapa Ah Boa Zumbi Morra E gente Qualquer Deslize É Eu posso Perder meus itens De novo E eu Prometo pra vocês Que aquele erro Não Será Repetido Pra me perder Os itens Por bobeira Porque Eu jogo Minecraft Há muito tempo Não era Pra me ter Cometido aquele erro Que eu não tô Eu não me acostumei 100% A Versão Bedrock Edition Então Vocês Podem me perdoar Gente Porque eu não me acostumei Direito Porque na Java Edition Pra quem já jogou A Java Edition Sabe Se morrer E não E respawnar Os itens Continuam Lá no chão Bonitinho Pra só Pegar E de boa É Porque os itens Somem Depois de 5 minutos Mas Esse tempo Só é contado Depois que Respawna E aqui não Aqui esse tempo Começa a ser contado Mesmo antes Que respawnar Tá ligado Enquanto eu tava Minerando Eu cometi o mesmo erro Eu Eu me distraí E Pausei o jogo E fui fazer outra coisa E Esqueci Que o jogo Não pausa Acabei morrendo Só que eu não Perdi meus itens Porque eu também Não demorei Tanto tempo assim Foi menos de 5 minutos E como eu tava Na caverna Iluminada Devia ter Demorado um pouco De tempo Pro bicho Ter spawnado Tá ligado Nossa gente Eu não sabia Que na Bedrock Edition Era mais difícil Pra Achar Lápis Lazuli Cara Eu não Não imaginava Que seria mais Mais difícil Porque a Javedition Eu acho que o minério Mais fácil de chá Tirando a Redstone Nessas camadas Assim mais baixa Era o Lápis Lazuli Agora Tá muito difícil De achar o Lápis Lazuli Cara E porque eu não sei Mano Porque já era pra me ter achado Os Lápis Lazuli E se for essa dificuldade Pra caçar Lápis Lazuli Sempre que eu precisar Cara Tem que dar algum jeito De fazer uma farm De Lápis Lazuli Não tem como Velho Explorei Ou minerei Aquele tanto Não achei nada De Lápis Lazuli Já explorei essa caverna Não achei nada De Lápis Lazuli Imagina quando eu precisar Tipo Fazer uma mega armadura E não tiver Esses Lápis Lazuli Eu tô ferrado Cara Beleza Ferro Carvão Vocês devem estar Muito agoniado Quando eu tô Deixando esses ferros Tudo pra trás Mas se eu precisar Diminuiu muito O objetivo primário Sem ser dourado E funcionava E agora que eu E tipo Nessa versão aqui Ela não tá Tipo A saturação Tá muito Baixa Eu como carne Eu como cenoura Poucos segundos Depois eu já tô Com fome De novo Então Não tá fazendo O menor sentido Eu Tá com fome Toda hora E parabéns Eu perdi meus obsidias Muito parabéns Não sei mais Não sei mais Nem onde é que eu tô Enfiando meus itens Porque tá Um estresse do caramba Aqui né Deu uma mineradinha aqui Mas Não deu em nada Cara É sério mano Eu não sei Como é que eu vou Dar um jeito De achar Lápis Lazuli Porque Cara Tá praticamente Impossível Eu É Eu pegar Lápis Lazuli Cara Tá muito difícil mesmo Cês não tem noção Eu Aquele tanto Que eu minerei E E não apareceu Nada De Lápis Lazuli Cara Então tipo É muito Tá muito estranho Isso cara É Achei vários diamantes E não Lápis Lazuli Na Na Java Edition Pra cês terem noção Eu dava tipo Uma mineradinha E eu já achava Lápis Lazuli E aqui não Tá muito difícil Eu E eu não entendo Porque Essa dificuldade Cara De conseguir Achar Lápis Lazuli Beleza Portalzinho Feito Agora Antes de eu entrar Eu tenho que Fazer Primeiro Eu tenho que Pegar Um Capacetezinho De ouro Deixa eu ver Se aqui tem Boa Aqui já tem Um capacetezinho De ouro Porque eu não quero Perder muita proteção Mas eu também Não quero morrer Lá no Nether E agora Vou pegar Aqui um pouquinho Das cenouras Porque eu Estou com fome E agora Gente Quando eu Botei Esse segundo Monitor Vai ficar Bem mais fácil Pra mim editar Porque Pra mim editar Antigamente Pra mim editar Os vídeos Eu precisava Ir lá Fechar o navegador Abrir o navegador Abrir o navegador Quando eu Fosse Baixar Os memes Porque Atrapalhava Muito E tal Agora Que eu Estou Esse segundo Monitor Não vai Atrapalhar E nada E Gente Eu já Gravei Eu editei Se saindo Tipo Num Biominha De É De Fungos De Tocidos Ou Sei lá Como é que Funcionam Esses biomas Do Nether Sempre Sempre Que tem Uma nova Atualização Eu dou Uma Pequena Pesquisada Só que Dessa vez Eu nem Pesquisei Muito Sobre Atualização Do Nether Eu sei De algumas Coisas Sei que Pra enfrentar Os Piglin Eu preciso De um Capacete De ouro Sei Tipo Dos Novos Minérios Do Netherite Sei A camada Mais fácil Sei O jeito Mais fácil De minerar Só que Mesmo assim É Difícil Nossa De mal Nossa Cara Mas Eu não vou Explorar Muito Esse Nether Aqui Tá Eu vou Deixar Pra explorar O Nether Em outros Episódios Porque Focado No Nether Eu já Vou finalizar Esse episódio Por aqui Já tá Com um tempinho Bom Uns 30 minutos Eu vou dar Uma cortadinha Vai ficar Com 20 minutos Que aí não Fica muito Difícil De eu renderizar Fica mais fácil Pra vocês Assistirem Mas Eu vou Só dar Uma passadinha Aqui Ali É Não chega Eu tô sem bloco Mas É Do episódio Pro outro Eu vou dar Uma minerada No 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 Tipo Dar uma mineradinha Pra ver se eu acho O lápis lazulho Cara Porque tá Difícil Demais Cara Ai eu esqueci disso Corre negada Nossa Eu tinha esquecido Que se quebrar ouro Os bichos comem Eita porra Ai Eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu vou Morrer E o pior Que uns Tão me Jogando pra cima Dos outros Eu tô com Meio coração Corre 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 Eu tenho que despistar Esses bichos Eu tenho que despistar Eu tenho que despistar Aí Despistei Despistei Nossa Cara Meio coração Ah 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 Eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu vou Morrer Eu tô Tremendo Caraca Velho Passou A raiva Me diz que Passou a raiva De mim Ufa Nossa Cara Por um Pingo Ai Não Não tá de brincadeira Comigo Né Cara Eu vou Chorar Eu consegui escapar Disso Isso tudo Pra chegar Um Slime No final E matar Agora o cara Roubou Meu capacete De ouro Gente Eu cortei Essa parte Aqui Do vídeo Porque Nessa parte Eu fiquei Enrolando Muito Indo lá Buscar Buscar Meus Itens Com Slime Morrendo Voltando Morrendo Voltando Mas No final Eu consegui Recuperar Meus Itens E Tipo Ficou Tudo De boa Aí Depois Eu começo A falar Ah Eu vou Comprar Fall Guys Se não Travar Eu trago E Eu já Comprei Fall Guys Eu tô Editando Esse vídeo Quase Uma semana Depois De eu Ter Gravado E Eu já Comprei Fall Guys E Não Dá pra Gravar Já Larga Com Eu Jogando Sozinho Imagine Gravando Mas Eu tô Falando Com Meu Primo Pra Comprar Uma Placa De Vídeo Pra Me Gravar Fall Guys Mas Isso Aqui Não É Assunto Pra Esse Vídeo Eu Só Deixei A Finalização Agora Do Vídeo Porque É Só Isso Que Eu Disse Mesmo Ou Ir Lá Recuperar Meus Itens Morrendo E Falando De Fall Guys Então Adeus Então Falou Muito Obrigado Pra Que Assistiu Até Aqui Esse Vídeo Foi Mais Contando História Mas Foi Bem Legal Não Aconteceu Muitas Coisas Só Eu Fiz Ali Aquela Mesinha De Cantamento Deu Uma Entradinha Lá No Nether Mas Foi Isso Muito Obrigado Pra Que Assistiu Até Aqui Beijão Até Mais Tchau